Na faculdade tô tendo tal dificuldade e tal, e eu tipo, fico meio foda. Tipo, é, mas você já passou por isso também? Por isso o quê? Essa preocupação de faculdade. Não, é que eu faço faculdade até hoje, eu faço direito. Ah, tá. É, não, o que ele tá falando é que assim... Só que pra mim nunca... O pouco, pra ele, perde o valor, porque ele tá debatendo coisas muito lá em cima, com pessoas que estão em outro dia, e aí quando ele chega pra conversar com ele... Sim, de idades diferentes. É. É o nosso maior problema, tá ligado? É da faculdade. Entendi o que você quis dizer. É que a série não saiu, né? Isso. Que não teve a nova temporada, que estão fazendo meme no Twitter. Entendi, a preocupação dos jovens se torna irrelevante diante das suas. Não, não é isso que eu disse. Entendi. Não é isso. Não é isso. Ah, meu Deus, eu tô adorando. Não é isso, eu não disse isso. Então, tamo com uma... Você não sabe comunicar com gente da cidade. É, tá bom, tá bom. Tá bom, por isso que dizem nos comentários do Vênus, dona Yasmin, que você é a monarque do Vênus. Não, eu só tô... Porque você fica fazendo essas conclusões aí... Tô fazendo conclusões. De quem não escutou bosta nenhuma do que o convidado falou. Não, eu tô fazendo as conclusões exatas. A mesma coisa que você fez com a Cris, quando ela falou sobre um negócio que não tinha sido nessa intenção, e você colocou palavras na verdade dela. Aham, tá bom, ela me deu uma puta numa patada, você não percebeu porque você é... E você acabou de falar que odeia jovem. Eu sou o quê? Continua, não fala. O quê? Fala, termina a sua frase agora. Que frase, o quê? Ah, meu Deus. Você não entendeu porque você é incapaz de entender a Cris. Era isso que eu ia falar. Eu entendi a Cris. Não entendeu. Entendi. Ah, meu Deus do céu. Beleza, Kim. Virou um debate político, é isso. Vossa excelência está... Virou um debate de caráter. Dá 30 segundos pra cada um. Ah, não, não dá, porque só dá pra debater com quem tem, né? Exato, então, por favor, se retire. Meu Deus. Eu tô até quieta aqui. E o mais legal é que normalmente eu sou a pessoa mais escrota da mesa. E eu tô só assistindo. É muito divertido. Mas eu tava fazendo perguntas normais. Eu dei uma resposta normal? Você já me vê ele com a porrada na cabeça? Ai, que delícia, Vidal. É assim que vocês se sentem quando sou eu? Um pouco. É? Ai, que divertido. Mas você não toma porrada aqui, Cris? Não, eu sou a verdade. É, eu bato junto. É. Verdade. Tá satisfeito com o showzinho? E o... Falando showzinho. E o Sérgio Reis, hein? Tá feliz. E o Sérgio Reis. Vamos mudar de assunto. Tá demais aqui. E o Sérgio Reis. E...